Estão falando por aí que andei me declarando Nas frases que escrevi eu não falei que estava te amando Eu não tô em busca de um amor, só procuro alguém como eu sou E vi em você um ser especial e acabei te falando Mas vou pros bastidores, fico aqui, eu prefiro te deixar ir Me machucou o que estão comentando E nada muda aqui dentro de mim Todo o carinho que senti O que há de melhor no mundo eu vou te desejando Estão falando por aí que andei me declarando Nas frases que escrevi eu não falei que estava te amando Eu não estou em busca de um amor, só procuro alguém como eu sou E vi em você um ser especial e acabei te falando Mas vou pros bastidores, fico aqui, eu prefiro te deixar ir Me machucou o que estão comentando E nada muda aqui dentro de mim Todo o carinho que senti O que há de melhor no mundo eu vou te desejando O que há de melhor no mundo eu vou te desejando O que há de melhor no mundo eu vou te desejando Te desejando O que há de melhor no mundo eu vou Te desejando